Ah, alguém foi embora de novo. Ah, tudo bem, Routy. Eu vou junto, tá bom? Olha só, que garotão mais lindo. Olha pra mim, olhando pra você. Eu amo você, Routy. Quem sabe um dia, você vai me ver e vai notar isso. Você está me vendo, Routy? Um dia, um mês, um ano. O tempo não conta. O tempo não conta. O tempo não conta. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não é bom tocar a sua mãozinha, Routy. Tchau, tchau, tchau.